Caga, 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 estamos nós Com prazer de informar os informandos A seguinte informação, que informamos A seguinte informação Morta, tristeza, vida, alegria Olha quem tá aí, DJ doi como é preto fino É carga, brincação Aio, 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 Aio DJ do Duda, bravo do marengo, tem culpa Sabemos o dia em que nascemos Sabemos o dia em que morrer Sabemos o dia em que nascemos Sabemos o dia em que morrer O dia em que o homem nasce, todo mundo festeja O dia em que o homem morre, todo mundo desisteja Aio, 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 Aio Aio, 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 Aio O Papa, a gente manda O DJ do Duda Aio, Aio, Aio Em nesta bonita canção E pra contar uma história linda Vou falar de uma escama que crescemos juntos lá na banda Sinto amor no norte até luta e vivemos a vida tipo na Holanda Não gosto de dar mais bandida pra ser prevenida e beneficida Eu gosto de dar mais dinheiro pra proteger bem a minha vida Tô relaxado na quebrada a conviver com todos meus brada Tô uma potensidade achada com a I.M. está atrapalhada Tô barrigada tipo bossa e cultura mundo e eu sou o Deus Nos complicado tem conforto viver com a coca muito bonito Nós detestamos os delinquentes, só seguimos o caminho de frente Já sofriu inocentemente, fica na cena oprimidamente O tipo negro é elegante, dizia que o único é mais potente Nós detendemos que é chique, como o da lei e o loja de vento Bate o pau e o senente, marca ali o manceba Deputado, a I.M. é quem rama, viva, viva, viva o tem bicho do topo Sabemos de ninguém que não sabemos, não sabemos de ninguém que morrer Sabemos de ninguém que não sabemos, não sabemos de ninguém que morrer O dia em que o homem nasce, todo mundo festeja O dia em que o homem morre, todo mundo é tristeza É o modo da finê, é o nosso é Nidja vai perder a ver, é o nosso é Nidja é a good way, é o nosso é Nidja é a good way, é o nosso é Todo mundo é ter a ver, é o nosso é Acabei, vai vindo e foi, polícia de nome Chega mais potente desta vez Minha cama Sandra não dá ideia Rebolou, se molou, levantou Pessoal de Gabum agarrou Repenta as truíde, repenta o gato Chefe que empena, põe pro amor Tudo é ventilado do meu tempo Me entreguei em beijo a 100% E dedo a você de língua só fora Puto o linux naquela base O timário está sempre a hora De alemão, contra a sansa e o contração Balança o corpo e a cabeça E são complicados na capaça Novo, 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 ponto 5 Eu não vou sinto, ninguém estou confiando Só tapa aqui, se próprio morro Abraço o telefone O que eu faço encontrar Sabemos o dia em que nós somos Não sabemos o dia em que morreu Sabemos o dia em que nós somos Não sabemos o dia em que morreu O dia em que o homem nasce Todo mundo festeja O dia em que o homem morre Todo mundo é tristeza O dia em que ele não É o nosso é O atalhé O atalhé O atalhé O atalhé O atalhé O dia em que o homem morreu Joga maninha, sente O seu é onde começou a guerra Deitaram o satanás na terra Se a Eva não fosse enganada Do mundo não haveria guerra Já que ambos comeram o fruto Por isso é que todo mundo erra Pra ti rapaz que andas com arma Olha a volta do mundo aqui estamos Rodeados de vozes do caça Encaramos a vida como um jogo Fracassamos no lado da morte Lembro o tempo que nós já passamos Pânico forte até se matar Marte o mandalas de vara e forma Logo a seguiram O cifre das camas Brigadeira lá e o alemão Esses dois fazem valer Meu nome fogão Aí o nosso taquinha Da dobra vão Pê-lhes A voz do quê? Sem ter mais essa Da nossa casa A uma e que tá da nossa mamãe A nossa e que tá da nossa mamãe Que te pego da nossa mamãe É uma e que tá da nossa mamãe Como já é que dá-se a 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 mamãe A CIDADE NO BRASIL